Um motociclista identificado como Atílio França, de 49 anos, acabou morrendo depois de sofrer uma queda de moto no trevo que dá acesso à comunidade Pacoval. O acidente aconteceu na tarde de ontem, na MT 235, que também dá acesso ao município de Santa Rita do Trivelato. Segundo informações, Atílio seguia para a comunidade e não percebeu o trevo de acesso. Ele teria passado reto e acabou caindo do veículo. A vítima tinha participado de uma festa na cidade e retornava para a fazenda em que morava e também trabalhava. O resgate foi acionado só 30 minutos depois do acidente. Pessoas que passavam por ali pensaram que era algum bêbado dormindo no canteiro central do trevo. Quando o resgate chegou no local, Atílio já estava sem vida. A polícia militar também colheu informações. A perícia oficial, identificação técnica, Politec e a polícia civil também foram acionados para apurar as causas do acidente. A polícia criminal. Obrigado.